Agora foi, agora foi, agora foi, agora foi, opa. Olá pessoal, galera que assistiu o YouTube, aqui é o Faldorado, e hoje vamos tentar, tentar gravar esse jogo, chamado Tribute Game, mas estou usando ele no modo, tipo, no artigo rato dele, que se chama R-Simon, que é muito mais melhor, e tem que botar esse jogo. E o objetivo desse vídeo, vai ser tentar, acertar, acertar 3K, fazer 3K, 3K, 3K. Se falar, 3K deve ser fácil. Não, não é, não é fácil. Não é nem um fó, fácil. Ai, cara, eu vou conseguir. Ah, quase, eu ainda não ri. Opa, agora vai Agora vai, torce o fim Torce o fim Não O cara atrapalhou Filho da mãe Bicho Pegar a velocidade Pegar a velocidade Pegar a velocidade Nossa, nossa, nossa Que horror Agora, agora foi Agora foi Agora foi Opa 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 eu vou superar oi 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 isso aqui não oi 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 Não!